Música Salve galera, tranquilão? Aqui quem fala é o Inê e o seguinte, mano Hoje eu vim testar o meu time solo Mas dessa vez vai ser um pouco diferente Porque eu vou testar o meu time solo, porém eu vou testar ele no modo Infinity Pra ver até qual wave eu aguento ir sozinho, tá ligado? É, até então eu ainda não fiz nenhuma coisa do modo história Eu tô querendo muito começar a fazer Porque pra quem tá ligado, meu time é muito bom Porém eu não faço nada do modo história Literalmente nada do modo história, meu modo history é vazio Se liga, literalmente, olha só, mano Eu tenho até a cúpula E a cúpula pra quem tá ligado, mano, é muito fácil Uma pessoa que tem uns personagens que eu tenho E também, sei lá, os bagulho que eu tenho aqui Ele estaria bem mais na frente Estaria level muito mais alto Uma outra coisa que eu queria fazer era o seguinte Será que eu consigo fazer? Eu queria muito fazer isso Porque assim, testar o modo Infinity é muito legal Pra eu saber qual é o meu limite Porém, sabe uma coisa que eu queria fazer? PVP, tá ligado? Seria muito legal Eu não sei como funciona o PVP, entendeu? Então seria muito legal, mano Seria muito, muito da hora mesmo Vamos ver aqui Será que eu consigo ir um PVP, mano? Ó, se eu conseguir um PVP Então eu já vou alterar um pouco o meu time É que o meu time tem bastante pra tancar Mano, meu time tem tudo pra tancar Qualquer coisa, mano Só que o problema é que eu preciso das tropas aéreas É, o meu quinto slot, realmente O meu quinto slot vai ser muito importante Eu precisaria muito dele O meu quinto não, o meu sexto, né? Pra colocar o Kira Então, por enquanto eu vou sem, mano Eu vou tentar, vamos ver como é que é Boss Sumon What? Que? Mano, que que é isso? Ah! Da hora! É pra quando eu estiver jogando Vire um boss Que legal, mano Calma aí, então eu vou Mano, eu não vou comprar nenhum não Nunca joguei isso Não sei como é que funciona Eu não vou começar gastando meus diamantes Que é difícil de conseguir Ah! 1v1 classificado Caraca, o level dos cara, velho Level 161 Olha isso Mano, eu vou desafiar esse cara aqui Level... Deixa eu me unir aqui, vai Ah, eu tenho que me unir Quanto que eu tô? Em Nemajon 100 Ah, tá É seus pontos Entendi Então, tipo Meu ponto é 100 Tem cara com 33 de ponto Caraca, que legal, velho Ué Eu sumi? Ué Ah, começou Ah, legal Bom, eu vou 1v1 Dane-se, eu vou testar meu time no 1v1, velho Eu peguei um cara pra 1v1 chamado Enzo Enzo 12, 15, 97 Mano, eu não tenho a menor noção Como funciona o 1v1, velho Menor noção mesmo Ué Tá, eu tenho que defender ali Ué, eu tenho que defender dois lugares? Como que funciona isso? Ah, ele é spawn inimigo Beleza Tá Então, mano, eu já vou... Mano, eu não sei por onde vêm os personagens, velho Bom, eu vou colocar aqui então já, mano Aqui na cara do Gol, tá ligado? Porque eu sei que daqui vai vir personagem Caraca Calma aí Será que aqui tem como colocar Buma e tal? Olha, ele colocou um Midori ali Ah, tá Mostrou agora de onde vêm os personagens Se vier personagem rápido, eu tô na bosta, né? Resumo Porque eu não sei como... Eu não sabia como é que era o spawner Eu vou perder, tipo, literalmente na hora pra esse cara Bom que ele tem o mesmo level que eu Ele é level 38, eu tô level 35 Então a gente tá de Uau pra igual, tá ligado? Pagou de invocar o quê? Ah, tá Ah, é pra invocar aqueles boss Da hora Bom, acho que por enquanto só meu Gon dá todo trampo aqui Ou não, né? Ou muito não Verdade Tem esse desacelera, hein? Deveria ter colocado lá atrás, mano O meu Gon tá atacando errado Ele tem que atacar por último, mano Ele tá atacando primeiro Tá passando muito, cara Ah, beleza 250 Bom, tá vindo uns caras de desacelera Talvez eu tenha que vender o Gon e comprar outro Gon Porque aí vai dar o dinheiro suficiente É, deu o dinheiro suficiente Tá, tranquilo Deixa eu ver pra onde os caras vêm Ah, vêm por aqui Então calma aí Pronto Vamos lá, Gon último Caraca, mentira Que ele não levou Ah, ele vai levar os dois agora, né, mano? Caraca, ele não levou os dois Sobrou com seis de vida Nossa, que meme, véi Caraca, eu comecei muito na bosta Ô, louco Ô, isso aqui é treta Ó, o Midori O Midori dele é bonzão Mas os meus tá passando aqui Passou dois ninja meu Ah, ele colocou o Midori bem aqui Mas o Midori dele é muito fraquinho, véi Será que eu consigo ganhar tão rápido assim? Na minha primeira horda Mentira, sério Eita Caraca, eu quase ganhei Que fita Calma aí, vou colocar um Kid Buu aqui, então Agora não vai passar mais ninguém Porque o Gon vai dar um tapa Pro Kid Buu vai finalizar Ó lá É isso mesmo Caraca, será que eu vou ganhar, mano? Eu nunca joguei essa merda na minha vida E vou ganhar, tipo, tão fácil assim Porque tem muito personagem meu vindo aqui Tipo, numa força muito absurda já Vamos ver Ó lá, tem um monte Bem que o Midori dele tá dando Ih, ganhei Ganhei, galera Ganhei, mano Caraca, que easy Ganhei Ó lá, ganhei Caraca, que easy Ganhei muito rápido Ganhei na quarta horda Caraca, que da hora, mano Ô, louco Tô com o Kid Buu e um Gon, véi Literalmente Bom, eu vou me unir de novo Vamos mais um Caraca, que da hora Que da hora, mano Que louco Tá, meu ponto aumentou alguma coisa? Ah, foi pra 112 agora Entendi Que louco Bom, eu vou tentar ir mais uma, véi É, isso é da hora pra mim testar meu time Só que eu quero pegar um cara Que ele seja também um pouco Level alto Não level alto Mas, é, pegar esse cara que é prata Que deve ser bem punk Mas eu quero pegar uns carinha Que é um pouco mais forte, tá ligado? É, agora eu peguei alguém Vamos ver qual vai ser Tá, eu peguei um cara chamado Todd Todd 55 HD Se ele for mais ou menos O mesmo level que eu Tá nice, pelo menos, né? 52 É, ele tem na gata Fechou Só que na gata é muito caro, né? Não dá pra pôr de nisso Então já vou colocar meu gonzinho aqui já Tá, mas aqui eu tenho que atalhar O spawn inimigo Então eu tenho que colocar aqui não Tenho que colocar aqui do outro lado Deixa eu ver, muda alguma coisa? Ah, ele tem golden freeze Caraca Vamos ver, se o dele vier daqui Vai dar merda Então tem que ver se vem daqui mesmo Tem que esperar, né? Pra mostrar de onde que vem As personagens dele Ah, vem dali, tá certo Então, demorou Posso colocar o meu gonzinho aqui Colocar ele pra atacar o último E aí, mano? Level 50 Tem mais slot que eu Será que eu tanco você, maluco? Bom, ele tem na gata Golden freeze Eu tô louco pra ver o time desse cara, mano Tô, tipo, literalmente maluco Pra ver o time desse cara Eu acho que essa aqui vai ser mais difícil Tipo, vai durar muito mais Muito, tipo, muito, muito mais O desacelera daqui também é muito rapidão, ó Mas eu também tenho barba negra, né? Então quando eu colocar a barba negra Acabou a graça, literalmente Eu coloco barba negra aqui junto com o gonz O gonz vai sair matando todo mundo Junto com barba negra Tipo, colocar a barba negra aqui, tá ligado? Tipo, literalmente Colocar a barba negra aqui Já era, mano Acabou O bagulho vai ser louco Vai ser, tipo, muito, muito louco mesmo Então aí eu já consigo segurar mais o meu time Em vez de colocar o bull Eu ajunto um pouco mais Que agora eu não vou estar com tanto problema assim, eu acho E coloco barba negra Vamos ver, o gonz leva no hit kill aqui Ah, ele quase leva Tá suave Passar vai passar com pouquinha vida Vai passar com, tipo, uma migalha Aí Vai lá, gonz, dá outro tapa Bom, ele matou um e deixou um passar com pouca vida Tá suave Tá suave, tá suave Se eu opar ele um pouco Ele já começa a matar tudo no hit kill Se eu opar ele pra... Pro de 400, tá ligado? Por enquanto Boa Fechou Mano, falta muito pouco dinheiro, véi Não faltava 60 dinheiro pra eu conseguir fazer o que eu quero Bom, acho que eu vou ter que upar meu gol, né? Tá vindo com quanto? 126 Vou ter que upar meu gol, mano Bem que tá passando... Bem que passou aqui com muita pouca vida Aqui provavelmente passa também com muita pouca vida Bom, eu acho que eu vou esperar Pra ver se consigo pegar a barba negra Que é mais fácil, tá ligado? Upar o gol, acho que não vai ser uma boa oportunidade aqui, não Calma aí Pronto Já era Agora aqui já era, acabou Agora aqui eu tenho certeza que ninguém passa E o godom frizz dele tá deixando passar? Deixa eu ver Quanto godom frizz dele dá de dano? 196, tá O godom frizz dele também não tá deixando passar Bom, meu barba negra vai ficar tancando tudo por enquanto Eu vou colocar uma buma aí Então acho que não é problema É, a barba negra vai... Eu acho que a barba negra junto ao coisa vai acabar com tudo aqui, mano Literalmente Posso colocar uma buma, provavelmente Qual foi que a barba negra não acertou ali? Não atacou Tipo, ele só meteu o dano e se não atacou Caraca, a barba negra só meteu o dano e se realmente não atacou, mano Tá, eu vou upar ele Porque ele daqui a pouco tem evolução de inimigos lentos Então ele é muito bom, mano Upar o gol só pra ter certeza que ninguém vai passar Porque agora ele tá dando 166 de dano Aí depois eu taco tudo na buma também Boa, deixa a buma dando mais... Um pouquinho mais de dinheiro aqui Ele tá colocando... Eita, pô Eita, como assim? Passou aqui, hein? What? Passou pra onde? Que? Mano, eu perdi nem vida aonde? Que? Poxa, que merda Ah, não, cara, e mais uma, mano Não posso sair no negativo, não Ganhei uma, perdi uma Não, não, tem que sair no positivo, mano Na moral Mano, o cara leva 38, agora tá suave Mano, eu gostei desse modo aqui, velho Eu gostei muito desse modo aqui Achei muito da hora O único problema é que não é fácil É muita treta, tá ligado? Ainda mais até pra mim Que eu tenho uns personagens Que é muito, tipo... Tá, aqui é meu spawn, então Eu tenho uns personagens Que eles são muito caros, velho E pronto, beleza Dá pra atacar por último Conforme eu for ganhando dinheiro Eu coloco barba negra Eu só tenho que entender Como que aconteceu Que eu perdi, velho Eu não entendi por que eu perdi, tá ligado? E o ruim é que eu não tenho Nenhuma tropa aérea Então quando começar a vir tropa aérea Eu já tenho que estar com muito dinheiro Tipo, muito Ah, ele já colocou aqui na cara Ah, tá, o Sasuke dele é o E Ele colocou ali dentro já Pra evitar problema Mas quando vier de desacelerar Ele tá ferrado, né? Porque o Sasuke não vai trancar Vai passar tudo Ah, ele tá formando dinheiro Entendi Olha lá, passou e desacelera Aqui já era Se ele não tiver dinheiro Ele já tá na bosta já Ele já perdeu nisso aqui já Olha esse Sasuke que ele colocou Ele perdeu Literalmente, tipo Ele vai ficar com muito pouco de vida Vai dar... Tipo, vai ficar muito, muito migalha Mesmo de vida, velho Caraca, que modo de jogo da hora, velho Testar meu time num V1 é muito louco Tipo... Pô, é muito louco Eu só não entendi como que eu perdi da outra vez Porque eu não vi nenhuma tropa vindo, velho Tipo, nenhuma, nenhuma mesmo Não vi nenhuma tropa Nem aérea, nem boss nenhuma, velho Boa, Gon Mostra pra eles como é que é Vai lá Pronto, o cara ficou com 3 de vida Legal 3 de vida é nada pra mim, tá suave Da hora Tu parece o Inê Bom, tenho uma notícia pra te dar, mano Eu tenho uma pequena notícia pra te dar, mano Eu sou o Inê Ele soltou algum boss? Aquele cara lá, será, mano? Eu tô muito de cara Eu não sei como que eu tomei dano pra aquele cara, velho Não sei como que eu perdi, tá ligado? Aí, pronto Fechou Agora que é papo de barba negra já era Aí, já era Agora que tá suave Agora que é barba negra Upo o Gon Um pouquinho só Ou upo o barba negra É que o barba negra, ele demora muito pra atacar Seu opar, ele vai demorar mais O Gon Seu opar, ele não vai demorar nada Então é bom a gente ter o Gon upado Porque ele já demora os 5 segundos, tá ligado? Então Seu opar o barba negra, ele vai começar a demorar de 8 pra 10 Então vai ser meio bosta É bom upar o Gon logo de início E o barba negra vai fazer depois, tá ligado? Eu só não entendi qual é dessa do tipo Do... Tá vindo... Tipo, eu colocar o último e ele atacar o primeiro, velho Deixa eu tentar alterar, velho Se eu colocar o primeiro, ele vai atacar qual? Ah, agora sim tá certo Beleza, agora ficou certo, agora ficou certo Vou colocar a Buma aqui Porque eu acho que agora eu já consigo atacar tudo Pior que tá vindo muito, né, mano? Vai ser um pouco Merck A próxima evolução do Gon faz ele dar mais dano Mas ele... Eita, pô, eu tomei dano? Ah, o cara perdeu Ah, ele perdeu Caraca Foi rapidaço, mano Ou a partida acaba muito rápido Caraca, esse bagulho é muito rápido de fazer, velho Bom, 2x1, né, rapaziada Na melhor de 3, tamo bem Beleza, então agora é desempatar esse bagulho Como tá, 2x1 O negócio agora é ir pro 3 Na melhor de 3, a gente ganha Vamos ver se a gente vai pegar um inimigo muito difícil também, né O nome do cara é Lelé Vamos ver Qual o level dele Ah, level 47 Tá muito suave Ainda não tem todos os champions Tá, aqui é o spawn inimigo Então eu tenho que invocar o meu desse lado aqui, ó Até tô aprendendo como é que funciona o bagulho Aí eu coloco Barba Negra aqui ou aqui, tá ligado? Duas coisas Eu posso colocar Barba Negra ou aqui ou aqui Mas eu acho melhor colocar ele sempre aqui Porque se eu colocar ele primeiro Ele vai atacar nessa linha junto com o Gon, tá ligado? Então é certeza que não vai passar ninguém Ninguém mesmo, ninguém passa Porque o Gon tem um tempo meio alto de atacar Tá ligado? Ele ataca a cada 5 segundos E o Barba Negra ele ataca a cada 8 Então, o que foi que o cara colocou? Ah, ele tem um Nagato Ó, que louco! Na hora! É por isso que eu falo Que os caras do meu level tão muito lá na frente, né, véi? Ele tem um Nagato, mas o Nagato nem área não O Nagato ataca a cada 3 segundos Porém ele demora muito pra atacar Tipo, demora muito não Tipo, dá um dano de 100 e pouco Vamos ver quando chegar ali um personagem como é que vai ser, né? Seu Nagato vai tankar Eu não acho que... Eu acho que, tipo... Eu acho que esse aqui dá pra gente ganhar, rapaziada Se ele não fizer dinheiro pra evoluir esse Nagato rápido Porque o Nagato ele é meio demorado, tá ligado? Ele é bem chatinho, mano Aí o que eu vou colocar? Coloco meu Barba Negra e depois eu evoluo meu Gon Eu já tenho dois personagens de OA E vai ser zero defeito Eu sei que essa primeira aqui Eu vou tomar, tipo, vai passar 6 de dano Certeza, toda vez passa Vai passar 6 de dano Certeza absoluta Ó, o Gon vai dar dano em um e vai passar E vai passar Aí depois ele vai dar dano no outro Aí, ó Deu dano em um Agora ele vai pegar Vai dar dano nesse aqui Quando ele estiver quase no finalzinho Aí, ó Aí um morre e o outro passa É, fazer o quê? A vida é triste, né, mano? Sempre começa tomando 6 de dano Eu quero ver esse Nagato aqui O que ele vai fazer com esse Nagato Pra ser bem sincero Eu quero muito ver o que ele vai fazer com esse Nagato Quando começar a vir um monte de cara, tá ligado? Porque o Nagato não é a OA, velho Ah, ele tem Goku Black Fitei Entendi Entendi, entendi Onde é que mora o problema Ele tem Goku Black, mano Que da hora, velho Ó, 234 Não é em área Mas é, pô, é 234 do mesmo jeito, né? É forte pra caramba Ah, eu acho que aqui vai Aqui pode ser que dê batalha, mano Porque o Pain vai levar aqui E o Goku Black vai levar ali Agora eu evoluo o Gon 1 Pra gente ter certeza que a gente não vai perder Depois eu já coloco uma Buma Pra ela farmar um pouco de dinheiro E já era Aí eu tento colocar meu Barba Negra No bagulho dele De deixar os caras lerdo Só o Gon e o Barba Negra Barba Negra com o bagulho De deixar os caras lerdo Já é ótimo, já Tipo, já vai ser um dano absurdo Boa, nice Beleza O Gon tá alpado Então se passar um inimigo poderoso O Gon consegue matar Quanto farmar um pouco mais de dinheiro Eu não vou abrir o Barba Negra Porque se eu evoluir Ele vai demorar muito tempo pra atacar Eu preciso do Barba Negra Pra matar esses caras Que tá vindo aqui, tipo Bem poderoso, tá ligado? Tipo, esses carinha mais chatos de matar Nossa, a Barba Negra Ela vai fazer um estrago nervoso, hein, maluco Nossa, mentira Ele tá atacando Ele tá atacando o primeiro, velho Pronto, dois Barba Negra Fechou Colocar Só pra ter certeza que eu não vou perder, né, mano Colocar o terceiro Barba Negra aqui Já era Passou um Caraca, passou um Mihawk Perdi Nossa, perdi Perdi Nossa, passou um Mihawk Como assim? Como que ele passou, velho? Como assim, mano? Como assim? Ah, ele também perdeu What? E aí? Ah, contou pra mim Porque eu perdi primeiro Ah, mano Que merda, velho 1k600 de gold Mano, como que aquele Mihawk passou, velho? Bom, que merda, cara Eu ia pro Infinity Acabei vindo pra um V1 E apanhei ainda Não ganhei nada Não perdi nada, pelo menos Saí no empate Ganhei duas Perdi duas Eu só não entendi como que aquele Mihawk passou Pra ser bem sincero Pra ser muito sincero Eu não entendi como que aquele Desgraçado é aquele Mihawk passou Sério Será que mudou alguma coisa aqui na loja? Vamos ver se tem algo de bom Oh, o Jotaro Ele é bom porque ele tem um time stop, né? Até onde eu me lembro Bom, vou tentar pegar ele depois Vamos ver Custa nada, né? Fala a verdade, custa, custa Mas vamos ver Aê! Conseguimos, galera Nice, olha lá O Jill Que nice Pegamos Boa Eu acho que eu tenho um monte de personagem inútil agora no meu invi também, né? Fora os que eu acabei de abrir Oh, foi nice, mano Conseguimos Caraca, ainda tem muita roletada Mano, mais difícil conseguir o Barba Negra do que ele Pra ser bem sincero Ele foi muito easy, velho Bom, obrigado Vou colocar tudo o meu Barba Negra aqui Tamo junto Deixar ele bem monstrão Tipo, pra ele ficar bem forte Mano, ele já tá quase Ele já tá ali Mano, eu coloco mais um personagenzinho Ele pega Mano, meu Barba Negra Olha isso Se eu colocar aqui também É que isso aqui não compensa ainda, né? Compensa e bula ir pro level máximo Então tem que fazer Infinity Mas falta muito pouquinho pro Barba Negra do level 80 Quando ele vira o level 80, ele fica muito roubado Opa, nice Mais gema Obrigado Enfim, rapaziada Eu vou deixando o vídeo por aqui Também consegui um novo lendário Eu peguei um 5 estrela Um Jill E é da hora porque ele para o tempo Então ele é bem forte Enfim Até o próximo vídeo Falou, tchau Beijo aquele gostezão pra mais E fui!